Música O barulho do mar é melodia, a sonora para a gente se amar O barulho do mar é melodia, a sonora para a gente se amar Vamo junto! Pente de amor, pregosto, equitanea Pente de amor e provecimento acc² Pente de amor Pente de amor, pregosto, equitanea Pente de amor a canção do aplicativo Vamos juntos, galera! Hoje não é minha etapa Florianópolis, Santa Catarina. Rafa Machado, prazer em conhecer, da vez que eu fiz o True Rock Brasil, Rio Grande do Sul não bateu a agenda. Não consegui te encontrar. Foi Carlinhos, foi Bidelbaldi, Tequila Baby, Papas da Língua, toda a galera. Até a Tati foi minha repórter, entrevistou o pessoal do Ponto de Equilíbrio e é a primeira vez que eu consigo te encontrar, bateu a agenda. Bem-vindo ao True Rock Brasil. Contar um pouquinho desse teu projeto solo. Estamos aí apresentando o show solo, acho que nesse trabalho tento fazer um trabalho mais como intérprete, porque sempre fui mais conhecido e inclusive na verdade sempre tive um trabalho autoral muito bem sólido, vamos dizer assim, e pode-se dizer até confortável. E na minha carreira não passei por essa coisa do intérprete, da noite, de tocar nos bares e tal. Isso aí foi uma coisa que eu não fiz, né? Você já pulou essa parte e foi direto no... Exato, é. Geralmente o músico ele começa no bar, começa naquela correria. É. E pra mim já comecei direto na carreira autoral e já 18 anos praticamente sempre executando aquele trabalho autoral ali que foi muito bom, até porque foi sempre o meu foco e... Até como autor, como produtor e como eu priorizo assim sempre o trabalho inédito, sempre foi a tônica do meu trabalho. Mas também por um outro lado valorizo também e acho que tem que ser valorizado essa função do crooner, né? Do cara que canta na noite, que às vezes nem tem música, mas que faz a coisa acontecer e tudo. E a importância disso, né? Quantos caras aí, quantos profissionais, né? Vivem assim, né? No violão e voz ali de bar em bar e tal. Mas você sabe que tem caras, como você tá comentando, desculpa te cortar, que eles querem levar o resto da sua carreira nesse voz e violão em bar, né? Exato, acho que pela liberdade e tudo e... então pra mim tá sendo um... vamos dizer... Uma experiência nova... Uma experiência nova dentro de uma carreira de 18 anos... É, 18 anos de Chimarruts, mas bota aí mais uns 20 anos... Não passa rápido, cara. Você tá falando aí 18 anos de Chimarruts. Eu lembro quando começou, parece que foi ontem, aí você ia falar 18 anos de Chimarruts. É, um trabalho que é bem presente até hoje, né? Tem uma presença nas rádios impressionante, um trabalho autoral bem sucedido, né? Então... tô curtindo, assim, essa onda de cantor da noite e tal. Acho que é uma coisa até pra poder até sentir na pele a realidade da maioria dos nossos músicos. Uma realidade mais do músico operário, aquela coisa. Então tá sendo legal, eu aproveito pra curtir isso, mas a Chimarruts segue, é um trabalho autoral. Até amanhã mesmo, tem dois shows aqui em Santa Catarina e... A gente lançou uma música... Ah, você tava falando no show agora, que vocês lançaram uma música que tá... Foi lançado ano passado, né? O lançamento mais recente. E a Chimarruts não para. A diferença é que são, é isso, é, digamos... São dois segmentos da música, trabalho autoral e trabalho como intérprete. E hoje, eu achei legal que você também, é, destacou Armandinho, destacou outros artistas também. Ah, legal, eu gosto de... Tocar, assim, o som das pessoas que são do meu convívio, né? Que... os artistas que eu gosto, que eu já trabalhei, né? E aí, esses shows servem pra isso também, poder interpretar outras canções de outros amigos, outros parceiros, outras coisas, né? Acho que é legal, acho que é legal. Agora, pegando o Rafa no lado pessoal... O que que rola quando você tá sozinho? Quais são as bandas, assim, que... internacionais e nacionais que você se inspirou? Bandas que você... Por exemplo, eu já gosto muito do lado underground da coisa também. Eu gosto de descobrir aquela galera que tá escondida, né? Ah, eu curto de tudo. Acho que hoje em dia a internet permite tu... Poder viajar tanto pro passado da música quanto pro presente, né? Mas... Todo mundo tem a sua playlist ali das suas favoritas, né? E pra mim, talvez seja, eu curto muito... Sou muito influenciado pelo som dos anos 90, 80, 90, né? Acho que é onde eu conheci a música, né? E os artistas que... Os shows que eu assisti, tudo são nessa época. Então, certamente, minha playlist, assim, tá mais... É anos 80 e 90, mas... Tô ligado sempre nas novidades também. Procuro ver também, assistir, ver o mercado, ver como é que tá, né? E... Mas como... Até como compositor, né? A função do compositor, às vezes, é meio solitária, então... Ah, você é o segundo músico que me fala isso. É, mas é, né? E... Às vezes tu tá ali, né? E eu aproveito as viagens muito pra... Finalizar músicas e... Às vezes até como iniciar, então é isso. Eu aproveito os momentos que eu tô sozinho, que são poucos, pouquíssimos, pra compor. Já tem nova composição por aí? Ah, eu tenho... Eu componho quase que semanalmente, quase que diariamente, sim. Mas tem uma que já tá assim, ó... Você acabou de compor, já tá pensando em lançar, já tá... Olha, eu já tenho uma sete, assim. Ô, tu é rápido, man! Eu já conheci músicos que eles falam, assim... A composição surge, assim, no meio da loucura. Tem, tem. Eu já vivenciei as duas coisas, né? De... Até muitas músicas da Chimahutzi eu fiz na frente das pessoas, né? Na frente de um monte de gente, assim, que... De improviso, assim... Acho que vai muito do momento, né? Do que o compositor tá vivendo e tal. Eu te confesso que tenho uma tendência a fazer música, mas pensando primeiro e depois executando, né? Bom, vamos dizer que a música toca na minha cabeça e depois eu passo pro papel, né? Mas realmente já fiz muita música, assim... Em churrasco, já... No estúdio, já partindo do zero, sem ter nenhuma... Já dos... Isso também já fiz... Já fiz por WhatsApp... Nossa... Estudo pouco, é... Acho que o gostoso da vida do compositor é isso, é... Tu não sabe como é que vai vir a próxima... Legal... Queria que você deixasse um recado final... Chimahuts aí na estrada, Brasil inteiro... É isso aí, tamo junto... Chimahuts... Segue na estrada... Em breve eu também vou estar lançando um trabalho autoral, meu solo... A Chimahuts tá com um spot... Onde que sai, mais ou menos? Setembro... Então, projeto solo autoral setembro... Já tô com sete músicas aí... Praticamente prontas... Aí, acho que o ano que vem... Chimahuts também vai estar fazendo um produto especial de 20 anos... E é isso aí, muita música... Muitos trabalhos... Valeu, irmão... E eu continuo na estrada com o Tour Rock Brasil... Como eu sempre falo pra vocês... Conhecendo, descobrindo também... Novos talentos... E é isso aí, galera... É vida que segue, estrada que vai... Valeu... Se alguém... Me encontrar... Me perguntar por mim... Pode dizer que eu venho pra falar... E me imagina só... E não quero acreditar... Quando ouvir... Me dizer... Que se a doção é mais... É não saber que é mais... Não tem jeito... 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 Pois não vai encontrar que vá sobrevote Se alguém me encontrar e perguntar por mim Pra te dizer que não vem pra falar Que ninguém mais fala Que não quer acreditar Que eu não vi Que quem te deu Que já não sonha mais É por saber a paz É capaz de morrer Não tem esperança Não quer fazer nascer Preste atenção Não abra muitas opções Não tem esperança Deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar que vá sobrevote Não tem esperança 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 Então vai encontrar que vá com você Meu coração dança sem parar Do lado de cá Vinhos e caminhos de alguém clamar Do lado de cá 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 Vinhos e caminhos de alguém clamar Com o teu castigo E o teu sorriso Vem pra cá Vinhos e caminhos de alguém Só te fez, mas só me adoram Tudo que não parece funcionar Dei cinco até boa Pra voltar ao lado de cá Do lado de cá Vinhos e caminhos de alguém Do lado de cá Vinhos e caminhos de alguém Vinhos e tranquila E o corpo dança sem parar Do lado de cá Vinhos e caminhos de alguém para o mar Do lado de cá Vinhos e caminhos de alguém para o mar Só de vontade e de felicidade Pra voar Do lado de cá O mistério por linda, o mar é boa te provar Do lado de cá Tudo tranquila O teu corpo cansa sem parar Do lado de cá Que música é lindo, se eu vim para o mar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá A CIDADE NO BRASIL